Música Oi mina Oi mina Cadê o ossinho? Você está me dando ossinho Você me deu assim Quer chegar? Que? 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 Para brincar com ossinho? É? É? Para brincar assim? É? Para brincar? Para brincar com ossinho? É, ou assim Ou assim Fala Está brincando comigo o ossinho Ela está falando Brinca comigo o ossinho Com o ossinho É? Quer que jogue? Nossa, que legal Está doidinha para brincar Está doidinha para brincar É? É?